Os morangos não ganhavam em mais um título nessa vida Ele é só orgulho, no super gremio tá de mais gostos Trazendo alegria, eu venho descer rapidinho Eu não tomei canto em Rio de Janeiro, Souza e o Tiago Que jogou mais escolorado, e é comigo de Michael Nos conhecem o caos de dorado, quem é dorado, quem é dorado Nos conhecem o caos de dorado, quem é dorado, quem é dorado Para melhorar a nossa semana, nós estamos vivos no Colorado Mas o que tem todo o estado, é pra ver o que é do estado Que não tinha que ir até na neve, a neve, a neve Onde eu vou passar as duas casas, a neve, a neve O que é que a roda é original, é o que é do maior consumo Eu dou as costas pra jogar, mas nem estreou ainda Ansiedade, tristeza vai se instaurar lá pelos lados Tudo ainda, eles estão perdidos na vida Eu resolvo, eu não tenho uma caça, sequer no título do estado Cuidado dos colorados, eles estão com o dorado Eles estão me derrindo de novo, de novo, de novo E o povo de novo, de novo, de novo Nos conhecem o caos de dor, quem é dorado, quem é dorado Que não tinha que ir até na neve, a neve, a neve, a neve O que é que a roda é original, é o que é do maior consumo E o povo de novo, super grande está formado, é o furinho Mas nem sei eu ainda, ansiedade Ansiedade, tristeza vai se instaurar lá pelos lados Eu vou ainda, eles estão perdidos na vida Eu resolvo, eu vou te matar, sem ver